A acusação é racismo e discriminação. Contra quem? Sargento Ladislau. O acusado, Sargento Ladislau, quem é? O tenente Juraci Almeida Cunha. O tenente Juraci? Juraci Almeida Cunha. Fala mais alto um pouquinho porque a imagem... Juraci Almeida Cunha. Beleza. E o processo é esse aqui? Esse processo, ele tá rolando desde o ano passado. Eu estive dentro da companhia pra solicitar uma cópia de um processo que tentaram me punir ou até enviar pra auditoria militar me incriminando. E eu lutei o tempo todo. Me deram quatro dias de cadeiro, não concordei. Na busca desse documento, foi agredido? Fui agredido. Com o que tempo? O oficial me chamou de negrinho, colocou o dele em minha cara e mandou que eu calasse a boca. Ele proferiu um xingamento agressivo, ofensivo à integridade humana e também na presença de um soldado. Até testemunha. Sim, testemunha. Nesse tempo, eu procurei um oficial que tava respondendo pelo comando do Tenente Itamar. E o Tenente Itamar foi juntamente com o Tenente Rosa Wilson. E chegando lá, o Tenente Juraci Almeida Cunha tornou a apontar o dedo para a minha cara mandando eu calar a boca na frente dos dois oficiais. E aí, quando eu me retirei, o outro oficial, o Tenente Rosa Wilson, me determinou que não saísse de dentro do quartel até que fosse solucionada a concluação. E aí o senhor não se contentou e foi a Delegacia e registrou a queixa? Eu aguardei. Depois, o Tenente veio e me entregou a porta do processo. E eu disse a ele que iria procurar a Delegacia e iria tomar minhas providências. Porque o que aconteceu dentro da companhia foi um crime de racismo. E racismo no Brasil hoje é crime. Esse processo, a queixa foi dada no mesmo dia, no dia 8 de junho de 2009. Ele levou um tempão na Delegacia. Eu fui preciso intervir junto a juízes e promotores e desembargadores. Como você vê aqui, o juiz foi preciso dar um TO no delegado para que ele apurasse o processo. Já é um caso à parte, né? Isso. O processo foi apurado. Isso aqui são declarações do juiz. Do juiz. Aqui embaixo dá para ver a assinatura do bacharel José de Souza Brandão Neto, juiz substituto da Comarca de Santo Estevam. Hoje juiz titular. Hoje titular. Ele que faz aqui, dentre algumas declarações, ele pede ao delegado que dê continuidade ao processo, que dê sequência. Mas, sabe mais lá, o soldado, que foi a testemunha, deu declarações em termos também? Quem está aí nesse momento? Ele deu a declaração em termos, o qual também ele foi ameaçado dentro da companhia, ficou detido, e depois ele procurou a delegacia e contou toda a história. O soldado José Jorge Sampaio Vieiro. Inclusive, ele alega aqui no termo de declaração dele que o citado oficial faz apologia a Adolfo Ritter. Pois é, disse que o gerente Juracy seria um admirador de Adolfo Ritter, e o soldado se sentiu coagido pelos termos de depoimento dele, e acabou dando declarações infidedignas por conta da... Esse processo voltou hoje para a delegacia, já tem mais de dois meses, e ontem eu procurei a delegada, titulada Delegacia de Santo Estevam, e ela disse que não me ouvia, só iria me ouvir quando ouvisse os dois oficiários. Enquanto isso, o processo está lá, passando o tempo, e esquecido no tempo. Está aí, mais uma vez, desse jeito, não dá.